Se você está à beira do abismo Com angústia no seu coração Se o choro vem, não quer ver ninguém Sem nenhuma razão Não se entregue às tentações do inimigo Não duvide do poder da oração Pois Jesus está sempre contigo Ele cura e salva o seu coração Com um terço na mão Joelhos no chão Vai mudar sua vida Curar todas as feridas E dá paz ao coração Com um terço na mão Joelhos no chão Vai mudar sua vida E dá curar todas as feridas E dá paz ao coração Com um terço na mão Se você está à beira do abismo Com angústia no seu coração Se o choro vem, não quer ver ninguém Sem nenhuma razão Não se entregue às tentações do inimigo Não duvide do poder da oração Pois Jesus está sempre contigo Ele cura e salva o seu coração Não duvide do abismo Com angústia no seu coração Amém 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 Em cima Maria, a Mãe de Jesus, Ave, 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 Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. O céu aparece, o sinal de Romão, deixando o arbanho, a casa se vai. Ave, ave, Ave Maria, Ave, 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 Ave Maria. Ave, 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 Ave Maria, Ave, 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 Ave Maria. Ave, 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 Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ave, 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 Ave Maria, Ave, 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 Ave Maria. Espírito, pastorzinho, ser padre de luz Ensina a gloria, a mãe de Jesus Amém, amém, amém Maria Amém, amém, amém Maria Amém, amém, amém Maria Amém, amém, amém Viva São Lourenço! O pessoal chega mais pra cá pra não poder rezar E São Lourenço é protetor das pessoas que mexem fogo Pra proteger, pra rezar com fogo São Lourenço foi masterizado no fogo, na brasa Ele foi assado dos dois lados Então, ele morreu com 33 anos de idade Foi um martírio de Cristo Então, nós vamos dar isso Eu vou fazer o acontecimento do texto Vou fazer o acontecimento depois Então, nós vamos dar o acontecimento do texto Mas todos nós vamos rezar Vai ajudar Eu vou fazer o acontecimento do texto 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 Amém, amém Deus salve, Maria, Mãe de Deus, Deus salve, Maria, Mãe de Deus, Deus salve, Deus salve, Maria, Mãe de Deus, Deus salve, Deus salve, Maria, Mãe de Deus, Deus salve, Seu poder a nosso princípio É, Senhor, pra sempre É, Senhor, pra sempre Amém, Amém, Jesus José, Maria, Maria Eu sou o meu coração Minha alma linda Assim sim nos conquistar E na última agonia Maria, Maria conseguida Oh, Mãe da Miséria Ainda não há Minha alma linda O Senhor é convosco, bendita a sua igreja, bendita a sua igreja, bendita a sua igreja. O Senhor é convosco, bendita a sua igreja, bendita a sua igreja, bendita a sua igreja. O Senhor é convosco, bendita a sua igreja, bendita a sua igreja, bendita a sua igreja, bendita a sua igreja. O Senhor é convosco, bendita a sua igreja, bendita a sua igreja. O Senhor é convosco, 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 bendita a sua igreja, bendita a sua igreja. O Senhor é convosco, 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 bendita a sua igreja. É na hora da nossa morte virá, em Jesus Maria José. Maria cheia, só de graça, Senhor, é convosco bem de braços. Entre as mulheres, bem de teu fruto dor, nosso ventre nasce o Jesus. Maria virgem, mãe de Deus, rogai a Deus por nós, mãe dos pecadores. A hora e a hora da nossa morte virá, em Jesus Maria José. Maria cheia, só de graça, Senhor, é convosco bem de caçou. Entre as mulheres, bem de teu fruto dor, nosso ventre nasce o Jesus. Santa Maria virgem, mãe de Deus, rogai a Deus por nós, mãe dos pecadores. A hora e a hora da nossa morte virá, em Jesus Maria José. Glória seja o Pai, glória seja o Filho, glória, Espírito Santo e seu amor também. Glória seja o Filho, glória, Espírito Santo e seu amor também. Glória seja o Filho, glória, Espírito Santo e seu amor também. Glória seja o Filho, glória, Espírito Santo e seu amor também. Glória seja o Filho, glória, Espírito Santo e seu amor também. Glória seja o Filho, glória, Espírito Santo e seu amor também. Glória seja o Filho, glória, Espírito Santo e seu amor também. Glória seja o Filho, glória, Espírito Santo e seu amor também. Glória seja o Filho, glória, Espírito Santo e seu amor também. Glória seja o Filho, glória, Espírito Santo e seu amor também. Glória seja o Filho, glória, Espírito Santo e seu amor também. Senhor Deus, peguei pelas dores de Nossa Mãe Maria Santíssima, Senhora Santana, Tenha misericórdia de Deus. Senhor Deus, peguei pelas dores de Nossa Mãe Maria Santíssima, Senhora Santana, Tenha misericórdia de Deus. Senhor Deus, peguei pelas dores de Nossa Mãe Maria Santíssima, Senhora Santana, Tenha misericórdia de Deus. O bendito formado seja o Santíssimo do Sacramento, da Puríssima da Conceição, da Brineira de Maria, Senhora Nossa, concebida sempre na dor de mal, a Deus de Jesus. Amém. 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 Viva São Sorraço! Viva! 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 Obrigado, senhoras e senhores! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.